E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Guilherme Grianne Orquidófilo e você está no canal do Orquidário Rio Perdo. E hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um pendurador de plantas de quatro pernas, tá? Essencial para cultivo em cachepô, como esse aqui, ó. Tá? É bem fácil, bem simplesinho de fazer. Dois pedaços de arame, esse arame aqui é um arame de 16 polegadas, é baratinho, você pode comprar em qualquer loja de agropecuária, encontra facinho, tá? Eu vou usar um alicate de bico, vou usar outro pedacinho de arame para fazer a curva, as curvas, e eu vou usar um tubetinho de pet, tá? Esses daqui, se você não tiver, pode ser um cabo de vassoura também, é só para fazer a argola dele, bem redondinha. Então como que eu vou fazer? Você vai pegar, vai juntar as duas pontas dele, certinho. Juntar ponta com ponta embaixo. Ele vai formar, vai ficar desse jeito. Aí você pega o tubete, ou cabo de vassoura, e aperta ele o máximo que você conseguir. Você apertando ele assim, ó, Você usa o alicate só para dar uma pressão. Ele vai ficar assim, ó. Aí a hora que você arrancar o tubete, ele já vai estar a argolinha feita em cima. Aí o que que é o próximo passo? Você vai pegar o arame, vai deixar um espacinho em cima aqui assim, E vai começar a enrolar o arame. Esse arame é maleável, é facinho de fazer, ó. Você pode enrolar ele, o de baixo também, ó. Tenta enrolar o mais pertinho um do outro, Para depois não dar trabalho para juntar eles. Aí, ó, o pendurador está praticamente feito. Aí só por questão de deixar bem, com acabamento bem feito, Você pode pegar e apertar as pontas dele para cima aqui, ó. Ele vai juntar direitinho, ó. Fica igual que as que vocês comprem em floricultura, em exposição. Aí o que eu faço? O finalzinho dele aqui eu dou acabamentinho, com o próprio alicate. Eu aperto ele. Vai ficar redondinho assim. E em cima, eu faço uma volta para cima e outra para dentro. Então, pessoal, essa argola aqui, ó, Serve para colocar a etiquetinha de identificação da planta, tá? Fica com acabamento bem legal, não perde a etiqueta, Porque vai ter a dobrinha aqui, tá? Então, ó, o nosso pendurador está pronto, tá? Dá uma ajeitadinha nele. Aí as partes de baixo aqui, ó, Se você juntou certinho, ela vai estar praticamente certinho, ó. As três pontas, as quatro pontas, tá? E está pronto o pendurador. Aí como que você faz para pendurar ele? Vou exemplificar aqui, ó. Você vai separar as duas perninhas, uma para cada lado, tá? Aí você junta embaixo só, assim. Aí você pega o alicate de ponta. Aí uma vai para a direita e a outra vai para a esquerda. Tá? Para que eu faço isso? Para elas ficarem, o cachepô fica bem quadradinho, bem retinho. Aí, ó, estou com o cachepôzinho aqui, de dendróbio agregado, tá? E eu vou colocar o meu pendurador no cachepô agora. Como que eu faço? Eu vou separar as duas perninhas para a direita. Engato ela aqui, ó. Vira ela para cima, tá? Só para ela não escapar. E a outra também. Vira ela para cima. Aí, essa aqui do lado de cá. Eu faço a mesma coisa, ó. Perninha para a direita. Engato ela aqui, ó. Aí, ó. Tá pronto. Tá vendo, ó? Pendurador para cachepô. Prontinho. Você já economiza no valor que você ia comprar o ganchinho. Tem lugar que eles pedem um ganchinho desse. R$4,00, R$5,00. Aí, depende. Tem gente que pede um pouquinho mais, um pouquinho menos. Eu, com R$16,00, eu faço... Ah, eu faço uns R$40,00 desse aqui. Desse tamanho aqui, ó. Um R$16,00. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de inscrever no canal, tá? Compartilhar com todo mundo. É um vídeo bem interessante, que muitas pessoas não fazem porque acham que é difícil, tá? Então, compartilha nas redes sociais. Mande foto para a gente. Pode mandar foto à vontade, tá? Facebook, Instagram. Faz lá na tua casa e depois manda a foto para mim, ó. Fica um pendurador bem bonitinho, tá bom? E é isso aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso maravilhoso Mundo das Arquídeas. Grande abraço.